E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o Fale do Oculto e bora para mais um vídeo de diários de RPG em Final Fantasy XIII. E galera, bora aqui então já iniciar o vídeo lendo uma coisa que eu deixei de ler no vídeo passado, né galera? Porra, peço desculpas pra vocês. É aqui, ó, capítulo 7, Uma Luta Sem Esperança. Um ótimo título, inclusive. O Falsiris Sankton trata o povo de Cocoon como animais de estimação. Ao perceber este fato, Lightning trata de compreender a si mesma. Desde o momento em que nasceu, ela foi criada sobre os cuidados do Falsir. Abrigada e protegida, ela nunca percebeu o quanto dependia deles. Mas depois de se tornar uma Isidpus, ela foi removida dessa proteção. E como uma criança separada de sua mãe, ela vagueia confusa e com dúvida. Adicionando a ansiedade de ser uma fugitiva, a dor de perder a Sarah e sua raiva contra o destino injusto, Lightning se vê à beira do mais sombrio desespero. É tudo tão claro agora, pensar em um futuro sem esperança seria terrível. Por isso, ela faz de Sankton seu inimigo e procurou se perder em combate sem sentido. Mas tudo era apenas uma forma de evitar enfrentar a realidade. Ah, é isso daí que ela quis dizer como fugitiva, né? Como estar fugindo, né? Fugir da realidade em que ela estava, que era uma realidade sem esperança, onde ela não tinha mais um propósito. A não ser, obviamente, se ela pensasse que o propósito dela seria encontrar o Focus. Mas como ela não queria acreditar nisso, ela preferia acreditar que ela tinha que achar um inimigo e derrotar esse inimigo e fazer a vingança acontecer, né? A vingança por ela estar desse jeito, por ela ter perdido a Sarah, enfim. Mais ou menos isso daí. Isso daqui está dando um resumo do que a Lightning estava pensando, fazendo com que aquela análise no final do vídeo passado fique um pouco mais fácil de acontecer, né? Vamos continuar aqui. E agora ela tem Hope fazendo o mesmo. Se elas se perderem em vingança, ele pode ganhar um alívio temporário em sua triste situação, mas não resolverá nada. Vencida pela culpa, Lightning diz a Hope para abandonar a operação Nora, mas não o convence. Sem a sua vingança, o que poderia dar a ele força para continuar a viver? Os dois assim têm muito o que pensar. Realmente, elas vão ter que descobrir um propósito agora, né? E o propósito dele pode ser, obviamente, o Focus, né? Tentar achar o Focus. Por mais que seja ruim se transformar em um cristal, é melhor do que se transformar naquele monstro gigante lá, fedido lá e sem pensamento, né, cara? Acho que eles devem acabar tendo essa epifania, né? Esse esclarecimento logo menos. Falta com seu pai. O que? Por que? Lançar sem a esperança não tem jeito de morrer. É apenas uma forma de morrer. Eu quero que você encontre a esperança que você foi chamada. Estar vivo, eu posso te ajudar, mas eu não posso... Eu não posso te dar esperança, se você ir para ver seu pai. Você acha que o meu pai vai fazer qualquer coisa melhor? Ele nunca ouviu uma palavra que eu disse. Ele é apenas... Ele nunca vai acreditar em tudo isso, Lassie. Eu não sei se eu não consigo... Eu não sei se eu sou. Eu não sei se eu fosse. A Snowden acrediu em Sarah, não é? Sim. Em uma conferência de emergência recentemente, em uma conferência de emergência, o Sanctum anunciou que o Fugitive Le Cid tenha sido localizado. O militar planeja apreender o Le Cid e carregar uma execução pública. Os policiais estão vindo para vocês, de Le Cid, em Palo Polo. Eles vão matar eles aí, já? Eles não são pessoas. São alvos. Comece a correr. Eu os mantenho ocupados. Mas... você sobrevive. Esse é algum grande. Você vai precisar de um plano. O que? Seu um dos heróis que precisasse de um plano. Desde quando um dos heróis precisasse de um plano? Ele vai usar o Eidolon dele? Ele atirou no Eidolon dele? Peraí, que porra foi essa que ele acabou de fazer? Ah, é o Eidolon dele mesmo. Tá bom. Ela tá ajudando ele. Eu imaginei que ela fosse ajudar ele mesmo. Mas será que eles estão no plano dos Guardiões ainda? Isso é uma coisa dos dois próprios. Eles fugiram e tal. Pode ser, né? Porra, esse daí é o momento de redenção dele, né? Salvar os dois. Esse cara, na verdade, parece um pouco mais com o Sephiroth, mas... Só por causa do cabelo branco, na verdade. Peraí! Peraí! Achei que ele ia lutar também. Não fez nada, só saiu correndo. Peraí! A Lightning nem podia invocar o Eidolon dela também, né? Lightning! Acho que ela esqueceu o que ela tem. Salvou eles. Não sei como, né? Foi meio estranho, mas tudo bem. A gente aceita. E para a pistola? Wow! Cuidado dele. Lightning, escuta-me. Cuidado! Não, não, não. Você não entende. Sarah tá bem. Ela vai voltar. Cuidado de Hope. Espera! E então, foram três. Eles estão aqui! Tenho que ir. Então, como você está? O Hope tá com a pistola com ele, mas ele não sabe ainda, né? Que porra é essa? Que porra é essa? Eu tenho aqui! Por favor, Hope. Não seja um problema. Ataca de qualquer jeito aí, cara. Para cima. Ok, para baixo. Vamos lá. Pode, diamante! Não, vamos dar o salto mortal primeiro. Vamos lá. Pode, diamante. Pode, diamante. Pode, diamante. É o... É o Ioga. Do Cavalizador de Jericho. Caraca, deu 9.800 de dano, velho. Ah, que legal. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não usa nada, não. Não, pera. Dá para invocar de novo, mas eu não quero invocar de novo. Boa. Deixa eu inclusive só ver uma parada aqui. Exato. O bicho tem 25 mil de vida. Ahn, fraqueza contra gelo, água... E é isso. É o momento para mim. E aí, tudo bem. E aí, tudo bem. Ele errou. Você viu que ele errou? Gastou um ataque sem ele dar dano. Acho que é pelo fato de ele usar as mãos, né, cara? Porque se fosse uma espada, ele não errava, não. E aí, errou de novo. Desgraçado. Ah, o bom é que não gasta o ponto de PC ali. Cara, não vou matar esse bicho hoje não, velho. Vou matar ele amanhã. E eu só tenho poção para curar o Snow, velho. O bicho fica esquivando, velho. What the fuck? Pô, Snow, está de brincadeira comigo, né? Tá, eu acho que a gente vai morrer. Ih, ele errou. Ele errou. Deixa eu curar aqui um pouquinho. Eita, porra. Não deu tanto dano assim, né? Snow, para de errar os golpes, porra. Pelo amor de Deus. E gasta sim o bagulho. Não! Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Não! Ele morreu. É, eu acho que vou ter que invocar o Eidolon de novo, viu? Porque... Talvez, assim, seja um pouquinho difícil. Essa batalha. Se eu não invocar. Tá bom. Eu imagino que desse, mas é que a gente não tem cura, né? Ahn... Ok. Dá para mim usar o Crystarion dele? Tá bom. Porque ele tem só 19 mil pontos para usar, né? Caraca. Vamos lá, então. Aumenta a vida, magia... Death Blow, ataque... O quê? Instantaneamente mata um alvo com o HP baixo. Oh, louco, bicho. Launch. Esse aqui é o mesmo da... Ataca, eu me lanço... Ah, tá. Esse aqui é o que a Lightning tem. Adrenaline. Aumenta a força e a magia quando o HP está alto. O HP está alto. Ok. Beleza. Ótimo. Vamos pegar o Havager. Beleza. Water. Aqua Strike. Causa dano físico de água. Maravilha. Eu vou ter que usar o Havager, porque o Havager dá mais dano, eu acho, cara. Por conta desses danos de água, já que aquele bicho é fraco quanto dano de água, né? Vamos lá. Sentinela, meio que. Whatever, né? Mas vamos aumentar mesmo assim que dá uns statuszinhos para nós. Evasion. Que que é isso? O que geralmente evita ataques inimigos. Ok. Vendetta. Contra-ataque após defender, causando mais dano quanto mais você for atacado. Interessante também. Então, me deu o Quake com ele também. Importante. A gente tem muita vida, velho. 1380 de vida. Acessório. Ok. Um slot para acessório. Nossa, a gente conseguiu deixar ele full. Tá bom. Equipamento. Iron Bangle. Spark Ring. Eu acho que esse cara tinha dano de raio também, né? Warding Talisman. Residência Água. Outro Protective. Lança Veil. Eu não sei o que é Veil até agora. Aumento Residência. Vamos usar Spark Ring mesmo. Vamos lá. Vamos pular essa cena aí, né? Pelo amor de Deus. Quero ir atrás. Muita. Que dímido. Aguimente. Vamos usar o que ele quiser usar aí. Porque vai usar o Jardim Carin. Terra exa. É assim, vai usar o Cross Ring e o fica mais mal. Quero morrer com ele com o Block. Um, ficou melhor. Eu vou ser mais mal. Opa. Que desocupada. Tem que ser mais mal. Tá na hora de morrer. Ó, tipo, deu... Eu não sei quanto de dano que aparece ali, na verdade. Porque parece que é 9.000 ou 10.000, mas... Na verdade, tem tantos números misturados que é meio difícil de saber. Ah, a gente tirou bem mais vida do bicho agora, hein, velho. Deixa eu usar o Libra de novo. Só pra ele saber que o bicho é fraco contra a água. Eu vou usar... Não vou usar a Sentinela, não. Vou usar o Havager. Nossa, levamos 2 de dano. Por conta da gente estar com a Sentinela. Peraí, ele é fraco contra... Ah, ele é fraco contra gelo e água. Beleza. Frost Strike e Aqua Strike. Vamos ver se a gente vai dar mais dano mesmo, né? Não sei. Não parece que tá dando muito mais dano, não. Mas tudo bem. O pior é o Snow errando os golpes, cara. Isso é muito triste, velho. Beleza, a gente tomou bem pouco dano. O bicho tá quase morrendo. Quanto de vida? 4.600. Vamos lá, Snow. Vamos lá, Snow. Sem moleza, bichão. Sem moleza, sem moleza. Poderia mudar pra... Pra Sentinela, né, enquanto ele fosse atacar. Ah, agora já era. Ih, ele errou. Errou. Vamos ver se ele toma menos dano. Ele errou de novo. Provoke, provoke, provoke. Acerta ele, acerta ele, acerta ele. Ah, ele não acertou. Tá bom, vai. Vou matar ele logo. Eita porra, quase morri. Se eu morro, um maluquinho com zero de vida ali, eu morro. Duração ideal, sete minutos. Duração da batalha, um minuto e quarenta e oito. Nossa, a gente foi bem rápido até. Superconductor. Ok. Vamos lá, Snow. Conversa com o Hope. Hope, fala pra ele que você odeia ele. Vai, pra fazer com que ele fique com menos cara de idiota. Onde você foi? Eu me levou. Espera, o que? Não pelos inimigos. Foi a cavaliade, não o Psycon. O nome do líder é Rainz. Ele disse que ele ia nos dar uma mão de Lycia. Então agora, seu herói está voltando. Por que a armada nos ajudaria? Isso não faz sentido. O militar tem de todas as formas. Não todos gostam do Sanctum. Não se preocupe. Eu vou lidar com os caras ruins. Vamos lá. Alguém, agora a gente vai jogar com os dois. Beleza. Snow tem acesso à classe Sentinela. Sentinela são especialista em defesa. Ao atrair ataques inimigos, mitigar o dano por meio de habilidades defensivas. Eles são capazes de proteger os outros membros da sua equipe de batalha. Habilidades de Sentinela são essenciais quando o assunto é proteger membros da sua equipe de batalha que tem pouco HP. Como Hope, atrai a atenção inimiga dada a aliados com a habilidade Provoke. Enquanto defende com Steel Guard para minimizar os danos aos membros mais fracos do grupo. Sentinelas não podem usar comandos ataque, mas eles ainda assim podem ferir inimigos selecionando a habilidade Vendetta. E os Sentinelas irão contra-atacar inimigos quando atacados. Sentinelas são ótimos contra muitos adversários, uma vez que podem usar suas habilidades defensivas para proteger aliados enquanto causam dano por contra-ataque. Eles se tornam menos efetivos quando restam poucos oponentes. A partir desse ponto, o melhor que se fazer é transformar as Sentinelas em comandos a fim de acabar com os inimigos restantes mais rapidamente. Quais são os paradigmas liberados para a gente? Comando, Comando Médico, Sentinela Médico e Sentinela Sinergista. Eu quero um Sentinela que o Hulk possa bater, exato. Sentinela e Havager. Para que a gente possa ficar defendendo ele enquanto ele bate. Será que isso é a melhor coisa? Tá bom. Não tem problema não. Deixa eu ver aqui. Inventário... Não. É, Banco de Dados. Banco de Dados, Banco de Dados, Banco de Dados. Ok. Capítulo 7. O Peso da Vingança. Lightning sabe que Snow não é a pessoa favorita de Hope, mas é a única maneira de garantir a fuga do garoto das tropas de Sanctum e deixá-lo com o homem que ele mais despreza. Decidida, Lightning empurra Hope em Snow, e então distrai os soldados inimigos com a intenção de abrir caminho pelo qual possam escapar. Ela pode não ter conseguido dar a ele esperança, mas o mínimo que pode fazer é mantê-lo vivo, mesmo que isso signifique sacrificar a si mesmo. Após aparecer do nada com o Endogon e derrotar os soldados por todos os lados, Snow explica como a cavaleria o capturou. A brigada rebelde é a parte do exército de Sanctum, mas parece que eles têm planos para derrubar o governo com a ajuda dos IC. Hope, é claro, não poderia se importar menos. Não poderia se importar menos, é foda. O homem responsável pela morte de sua mãe fica bem na frente dele. A Operação Nora pode ter acabado, mas sua raiva não vai se satisfazer com meras palavras. Enquanto Hope corre pelas ruas, coberto pelo gelo de Shiva, ele pode sentir a forma da faca deixada por Lightning em seus cuidados bem ao seu lado. Caraca, será que ele vai atacar o Snow, velho? Seria bem esquisito se ele fizesse isso, porque o Snow acabou de sair. Isso é algum tipo de poder de Lacey? Ok, se ele fizer isso, ele vai ser bem... bem cuzão, né? Porque o Snow veio aqui pra salvar eles, né, mano? Porra! E agora eu entendi o porquê que os Guardiões ali estão tentando ajudar eles. Eles querem os Falsi pra tentar derrotar Sanctum. Derrubar Sanctum. Faz sentido. Mas isso significa que eles vão ter que realmente fazer o que a Lightning falou que teria que fazer. Só que a Lightning meio que já desistiu dessa ideia, né, então... Tipo, sei lá. Faz sentido ainda continuar com ela? Ok, ele não tem nenhum ataque em área, né, velho? Ah, mas esses caras nem são bem fracos. 3.600 de vida, poucos outros. Esse cara a gente não sabe. Tá. A gente só não sabe a vida de um. O Hope bate bastante também, então tá de boas. É muito, 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 mas... Dá pro gasto. Nossa, 1.500 de dano no soquinho. É legal quando ele dá soco nesses carinhas humanoides, né, porque os caras sentem o soco mesmo, tá ligado? Launch. Cadê a habilidade dele de matar o inimigo quando ele tá com pouca vida? Nossa, o cara vai dar um Rocket Launcher em mim, velho. Watch. Que doideira. Ataca ele. Atacou aquela magiazinha do maluco. E aí? Ele tem 11.000 de vida. É, bem forte até. As fraquezas dele a gente não sabe ainda. Ok. Acho que vale a pena usar um Libra nele, né, velho? Só pra gente saber logo o que ele é fraco. Se é que ele é fraco alguma coisa, né? Nossa, ele já quebrou a defesa dele. Não, ele não é fraco a nada. Tá bom. Bicuda no ar. É meio feio, né, o Ezon atacando, mas tudo bem. Porra, achei que ele ia matar o maluco. Num hit só. Tipo, com a habilidade dele lá, Death Blow lá. Sei lá como é que eu não dou a habilidade. É uma habilidade passiva aqueles lá, ou é uma habilidade ativa? Comando, não. Ah, é só em... Não, em comando mesmo. Death Blow. Olha lá, ó. Exatamente mata um alvo com HP baixo. É automático. Engraçado, ele não conseguiu fazer isso nenhuma vez até agora. E quanto será que é o HP baixo? Fala de inabilidade, será? Hum... Não fala. Não fala quanto é o HP baixo. Tipo, 10%, 15%, 20%? Eu tenho que ficar acostumado com ele. Você sabe o que ele está ouvindo, né, Hope? A Light não está com a gente. Você está falando com quem? Você está meio maluco? Você está destruído. Eu sou o HP baixo, Mark. O HP baixo. Você viu aquilo? Você fica preocupado. Vem aqui. Assim, dois exercícios em uma direção. Dá pra gente matar ele muito mais rápido atacando eles do que simplesmente fazendo o Snow Revitar os ataques. Eu acho, né? Não sei qual outro dano que ele dá. Ok, esse cara aí demora pra morrer, hein? A gente já não viu as habilidades desse maluco, hein? Acho que foi outro, né? Ok, vamos quebrar a defesa dele. Vai, porra. Boa. Oxi. Vamos, Death Blow, Death Blow. Não? Ah, tá bom. Deu o Launch. Eu acho que ele não tá dando o Death Blow, porque... Como tá dando pra dar o Launch, porque o cara tá com a defesa quebrada, né? Ele dá o Launch primeiro, e o Death Blow dele só daria caso não tivesse quebrado a defesa dele, né? Provavelmente é mais ou menos essa a lógica do negócio. Eu acho, né? Poxa, o Snow não tem nenhum ataque em área, né, cara? Isso é bem triste. Ok. Eita, porra. Não, não, não. Cadê, 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 cadê? Não, não era Guerra e Paz. Tá, Guerra e Paz não é ruim, não. Ok, ele se curou. Deixa eu ver. Engenhosidade. Não, eu quero esse daqui, ó. Beleza. Vamos dar um Provoke. Vamos... Steel Guard. Defesa aumentada, assistência física. Ok, eles não estão me atacando, não, galera. Poxa vida. Provoke. Não dá Provoke em todo mundo aqui. Boa, garoto. Agora eu vou dar o Vendetta. Vamos lá. Ô, louco. Tá bom. Ah, agora ele vai atacar? Ok. Sentinela é médico, vamos lá. Digamos que não é muito... Prazeroso ficar vendo ele apanhando ali pra ele dar 500 de dano depois, né? É, 400 de dano. Quer saber? Ataque misto. Vamos quebrar esse cara na porrada aí que tá... Tá meio triste ficar vendo ele só defendendo. Vamos lá, vamos lá. Quebra a defesa dele. Colouco, bicho. Uma paulada na cara. Morreu? Não, não morreu, né? Claro que não. Ele nunca mata. Beleza, o Robo matou. Boa. Vai, Robo. Continue atacando. Não seja cancelado por esses caras. Boa, garoto. Vamos lá. Ele vai morrer agora, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É, apesar de que a gente tá com bastante vida ainda, né? O Snow, ele fica com a vida amarela com 700 de vida, tá ligado? 700 de vida é a quantidade de vida que o Robo tem. O que eu tô fazendo? Nossa senhora, essa batalha foi horrível. Muito por conta de eu ter tentado... É... Usar o Sentinela, né? Achei que a gente fosse dar dano, tá ligado? Com aquela habilidade lá de... Devolver o dano. Mas não deu dano nenhum. A gente tem que vir por aqui, será? O que eu tô fazendo? Cala a boca, Cole. Cala a boca. Olha que chato. Hum... Aqui tem os itens. Não, vamos atacar os magrinhos primeiro. Não, não. Vocês tão atacando o Robo por quê, velho? Vocês são trouxas. Ataca o Snow, mano. Ah, sério, né, mãe? Que sacanagem, velho. Tá atacando o Robo, velho. Quer saber? Vamos usar a Sentinela aqui. Vamos provocar todo mundo. Bem provocado. Seja o Guard. Guard defeso. Ele vai buffar todo mundo ali. Ok. Tá bom, agora vamos lá o Ataque Mistralota. Não, não era pra atacar esse cara grandão, não. Era pra atacar o pequeno. Vamos matar alguém, por favor. Putz, tô atacando o cara que tá full life, velho. Não, não morra, Robo. Please. Beleza, quebrou a defesa dele, ele morreu. Ótimo, agora vamos atacar esse cara aqui, vamos matar ele. Carregando Mega Drive, what? Mana Drive, na verdade. Ih, não morreu. Não, para, cara. Deixa eu reviver o cara. Opa. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sua esse maluco. O Snow não leva quase nada de dano, então tá de boas. O problema é que a gente tava quase quebrando a defesa dele e o Robo morreu, né, velho. Ótimo, triste. Carregando Mana Drive. Não vai carregar Mana Drive. A gente vai quebrar sua defesa. Por favor, quebra. Não, ficou voltando só um pouquinho. Puxa, ele matar o Snow fica bem bravo, hein. Beleza, ele não conseguiu. Dá um launch, launch. Ih, que boa, garoto. Nossa, o maluco tem muita vida, velho. Deixa eu ver. Usar o Libra nele. Pra descobrir as defesas dele. As defesas não, as fraquezas, né. Tá, ele tinha 22 mil de vida, é bastante vida mesmo. É, o restante das coisas tudo ineficaz nele. Será que você usar... Não, acho que não vai fazer diferença, né. Ok, vamos lá. Quem sabe ele mate ele com o Death Blow quando ele tiver com pouca vida, né. Boa. Caralho, o maluco não morre nem a pau, velho. WTF, esse cara é muito resistente. Boa. Tô dando 900 mil agora, quase. Ih, morreu. Ok. Ó, conseguimos ganhar um Ponyx Down. Um Rodocross Sight, alguma coisa assim. Um Fortisal. Fortisal. Você sabe que o Snow não sabe o que é a Operação Nora, né. Ó, pô, um Fortisal. Que maravilha, fazia tempo que a gente não ganhava. Deixa eu vir aqui no equipamento. Eu acho que a gente ganhou uma arma nova. Não. Não mesmo. Tá bom. Achei que aquele negócio lá era uma arma nova, mas aparentemente é só um... um componente, né. Beleza, vamos subir. Descer no escorregador. Ou não, né. Peraí, a gente tem que vir aqui? Não, pera, volta, 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 volta. Volta, volta, Snow. Peraí, não dá pra descer? Não dá pra continuar descendo? Ah, não dá. Achei que dava. Pega de costinha. Boa, garoto. Não se preocupe. Não se preocupe. Não dá pra descer? Não dá pra descer? Não dá pra descer? Boa. Vamos lá. Se tivesse Blitz, né, cara? Facilitava nossa vida, né? Porque pegava em todo mundo ali o Blitz, quebrava a defesa em todo mundo já, logo de primeira. Later! Later! É sacanagem o jogo tá fazendo eles focarem a criança, né, velho? Muita sacanagem. Metendo bala na criança, pô. Esses Psycons aí são muito do mal mesmo. A jaquita do Snow tem uns desenhos bem legais atrás. Não sei do que que me lembra. Me lembra, provavelmente, um... Alguns símbolos do próprio Final Fantasy, né? Mas eu não sei se é referência. Se alguém souber aí... Porque eu não sei. Ok, pra onde que eu tenho que ir? Ali tem um daqueles boss lá, que não é boss. Tem algum item aqui? Não, mas tem mais caminho ali. Eita, o cara me viu. Tá, eu acho que não tem que vir aqui pra cima, então vamos vir aqui pra cima. Nossa, tem muita gente aqui em cima. Ah, velho, já me viram. Tá bom, vai. Tem um item ali. A ideia é pegar todos os itens, né? Então vamos pegar. Caraca. Essa batalha vai ser chata, né? Igual a última. Vamos tentar matar alguém logo, aí depois a gente se cura. Mata o cara. Vai, 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 vai. Boa. A gente vai matar mais um logo, antes de curar. Mas aquele cara da Rocket Launcher ali, acho que já já ele vai atacar e vai matar o Hulk. Apesar de que não. Agora eles estão me atacando, que é de boa. Boa, garoto. Ok. Ih, bazuca. Fudeu. Ah, matou, velho. Dá pra matar esses caras sem o Hulk, velho. Eu não sei se ele vai perder a experiência com isso, mas dá pra matar. Só vai demorar bastante. Eu não quero gastar Funic Dawn, cara. Tipo, esse inimigo nem é tão difícil assim. Vamos, vamos, Snow. Vamos, Snow. Boa. É, vai demorar um pouco pra carregar o... a barrinha dele ali. É tudo bem, velho. Ó, tá dando 102% de dano agora. Quase 103%. Vai demorar um pouco essa batalha? Vai demorar, mas é melhor do que gastar um Funic Dawn só pra nada, tá ligado? Poxa, se esse maldoco não tivesse conseguido atacar, teria sido muito bom, né? Ou se ele tivesse atacado o Snow, né? Eu não vou curar o Hulk nessa batalha, velho. Vai se lascar. Curar, no caso, ou reviver, né? Quase, tá quase, velho. E aí a gente tá dando... Cada turno que a gente tá batendo nele, a gente tá dando cada vez mais dano. Então, fica mais perto ainda da gente conseguir vencer ele. Beleza, vamos matar. Ok. Não teve nem musiquinha. Não teve nem musiquinha. Ok. Vou pegar o item aqui. Com certeza vai ser o melhor item do mundo, né? Só que não. Um paladin. Hum, isso aí parece um item. Guarding Talisman. Hum, será que é uma arma? Ah, é uma arma. Ué, guarda melhorada. Peraí, deixa eu ler de novo. Embora ele utilize a tecnologia militar um tanto antiquada, esse emblema aumenta a capacidade defensiva. Diminui bastante a minha força e a minha magia diminui em 5. Pra me dar uma guarda melhorada. Acho que não quero, não. Obrigado. Se me der, sei lá, chance de bloqueio, alguma coisa assim. Apesar de que guarda melhorada deve ser basicamente chance de bloqueio, né? Mas como não tem porcentagem ali, eu não... Sei lá, não vou colocar algo só por conta de um nome bonito que tá ali, tá ligado? Teria que me mostrar inúmeros, inúmeros. Matar o amarelinho primeiro. Ih, veio dois amarelinhos. Nossa, o tanto de gente que tem aqui, velho. Tipo, tava mostrando dois amarelinhos. Um amarelinho, um pretinho e um vermelho, tá ligado? Aí de repente do nada apareceu um monte de gente. O que é isso que ele tá usando em mim, velho? Nossa, ele tá batendo no Hope. Claro que ele tá, né? Claro que você tá batendo na criança, né, meu amigo? É tudo sobre teamwork. Meu Deus. Isso, e curei a menina. Hope, segui meu lead. Hope, segui meu lead. Ataca esse cara aqui. Carregando o Mana Drive. Ele não vai matar no Mana Drive, né? Eu acho que não. É, mas deu muito dano, né? É, mas deu muito dano, né? O Watch, ele matou o Hope, velho. Você tá de zoeira. Calma aí. Porra, que sacanagem, velho. Nossa, deu muito dano. Ah, sério que você tá atacando o Hope de novo, velho? Você tá de brincadeira com a minha cara, né, velho? Fica full life aí, Hope. Beleza, agora se você quiser atacar ele, pode atacar. Não, não, não. 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 Droga. São muitos paradigmas, tem que ficar trocando muitas vezes. O que é isso? Ok, ok. Tá quase carregando o bagulho dele. Mana Drive. Esquece Mana Drive. Morre Drive. Boa, agora é só bater até não querer mais. Esse cara nem tem tanta vida assim. O problema é que ele é meio resistente mesmo, né? A gente tava batendo muito pouco nele. Isso, fica no ar aí. Aproveito que já tá aí. Boa, volta pra lá. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E por isso que eu falei que não vale a pena colocar o Guard nele, aumentar a defesa dele. Ninguém ataca ele. Claro que eu posso usar o Provoke pra que a galera ataque ele, mas... Make whatever, tá ligado? Ninguém quer atacar ele, não. Tipo, é melhor deixar ele com mais dano. Tá, a gente fez a batalha até aqui muito bem e ganhamos um Phoenix Down. Maravilha, eu tenho que gastar um Phoenix Down pra ganhar um Phoenix Down. O jogo nunca me dá um Phoenix Down se eu não gastar um, né? Meio troll isso aí, né? Tudo bem. Haha, o jogo achou que eu não fosse olhar aqui atrás? Deixa eu pegar. Ah, tá. Talvez tivesse sido melhor no meu olhado. Não, brincadeira. Item de graça é sempre bom. Claro que eu preferia alguma coisa melhor, né? Enfim. Todas as armas que o jogo me dá são mais fracas do que eu já tinha, velho. Isso é meio entristecedor, né, velho? Ok, mais uma ceninha. Vamos lá. Oxi. Bugou? Ah, achei que fosse ter uma ceninha, não teve. Calma. Tem alguma coisa pra trás? Não. Vamos ver o que temos para frente, para frente. Eita, agora tem uma ceninha. Tinha um caminho pro lado ali, o Hopler, o... o Snow foi reto. Você mudou, não é? Parece que você se tornau. Eu sou o OSC. Eu tive que. O que você está falando, Snow? O que você está falando, Snow? Ele ficou muito, muito bravo, velho. Ele estava... Ele estava sorriso. Eu sou eu. O que você está falando? Você sabe o que está acontecendo. Por que você não me chamou? Me desculpa. Desculpa, me peguei a minha mente. Certo. O que é o seu status? Doce. 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 Você está bem? Eu estou bem. Você está bem. Todo mundo está bem. Deveja reunião. O que? Vamos conciliar para o momento de entrevista. Não se agresses. Essa linha é superencryptida. Ei, filho, é você? Eu não sou sua irmã. Próximo. O que é que precisa! Você quer começar uma guerra na rua? Os civis ainda estão evacuando. O colátero que estamos falando é inacessível! Você não sabe o que é que está aqui! Você não entende por que estamos aqui. Quem você acha que é? Ficou com o pulso e pedi a gente para ver. Não é o Sanktel. Não é a gente. É a gente. É verdade. É eu. Eu não estou ouvindo. Espero! Espero! Respira-me! Espero! Espero! O grito não fixa isso. É chamado interferência. Você pode conversar quando chegarmos lá. Eu tenho um ponto. Você cai atrás. E veja se você não pode secar essa cabeça. Olha, quem está no comando é ela. Eita porra, eu queria salvar. Ah, tem um save ali na frente. Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Nada. Vários nada. Calma, calma, calma. A gente vai salvar. Depois vocês falam o que vocês quiserem falar aí. Ok! Ódio incontrolável. Bom, galera, vou terminando o vídeo por aqui então. Caraca, velho! Putz, o Snow apareceu! Agora ele está cuidando do Hope. O Hope está muito furioso com ele. Está muito furioso. Vocês viram a cara dele quando o Snow estava sorrindo? E falando que lutar só é idiotice se você morre, cara. A mãe do Hope morreu, seu animal. Você está falando isso na frente do cara que perdeu a mãe lutando, velho. Você é um imbecil completo. Essa frase mesmo, se ele não soubesse que a mãe do Hope morreu e o Caramba 4, que é o caso, que ele não sabe, né? Não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. Porque, tipo, você está lutando para, de repente, proteger alguma coisa. Então, você morrer lutando faz sentido. Se você consegue proteger aquilo que você está querendo proteger, entendeu? Porque o objetivo da luta não é você sair vivo, e sim você cumprir com o que você quer, certo? E se cumprir com o que você quer, obviamente, for sair vivo, então aí tudo bem, né? Até faz sentido você ser idiota se você morrer. Porque você não vai estar cumprindo com o que você queria, porque você queria sair vivo. Bom, sei lá. Vamos descobrir o que vai desenrolar, como que vai desenrolar essa história aí, né, velho? O Hope falou alguma coisa ali assim sobre a operação, babã, decidir alguma coisa. Eu acho que ele vai tentar matar o Snow, cara. Eu acho que ele vai tentar matar o Snow. E vai ser muito da hora quando isso acontecer, porque eles vão ter uma conversa. Eu acho que o Snow, obviamente, não vai morrer. Ele provavelmente não vai nem conseguir acertar o Snow, eu acho. Talvez ele comece a chorar e comece a falar com o Snow, igual uma criança normal, né? Porque ele é uma criança ainda, né? A gente esquece do fato dele ser uma criança. Vamos ver como é que isso aí vai se desenvolver. A Lighting tá bem preocupada, obviamente ela deveria estar mesmo, né? E ela tentou falar com o Snow, mas acabou que não deu. Obviamente não daria, né? E vamos descobrir quem que é o pai do Hope também, né, velho? Vamos saber o que esse desgraçado tem a falar pra ele, né? O que ele vai fazer. Se ele é um cara importante, se ele é um zé ninguém, enfim. Porque até agora não falou nada sobre o pai dele, né? Não desenvolveu a história do pai dele. E é isso, galera. Muito obrigado, então. Não se esqueça de deixar o seu joinha caso você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça também de compartilhar nas suas redes sociais, pois isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E é isso. Valeu, falou. Espero você na próxima. E fui!